Abertura Voltamos com novas informações sobre o acidente grave que aconteceu hoje de manhã na rodovia Regis Bittencourt que liga São Paulo ao Paraná. Um ônibus lotado saiu de Santana do Parnaíba a cerca de 40 quilômetros de São Paulo e na altura de Juquitiba uma carreta que vinha em sentido contrário atravessou a pista e pegou o ônibus de lado. 20 pessoas morreram, outras 24 foram atendidas no pronto-socorro de Juquitiba, uma cidade próxima do local. E aqui para o Hospital das Clínicas de São Paulo foram trazidas mais 20 pessoas. Dessas, duas mulheres morreram hoje de manhã. Outras informações a qualquer momento. A lua é vera, malva, camomila e clêmula.